e aí turma bem-vindos ao nosso canal tudo sobre rádio px começar hoje aqui com uma pergunta do ricardo duarte compensa fazer algo de ajuste um cobra 19dx2 para aumentar a potência tem muita coisa na internet que diz ser bom para aumentar o tx power mas seria compensatório tipo mexer na bobina tripotes você não tem quase nada nesse rádio né você tem ali um tripote de ajuste do cimiter um tripote de ajuste de recepção nenhum de transmissão tem um limitador de áudio só se você mexer ali na nas bobinas você vai alterar a onda do rádio e vai começar a soltar escuro e tem um detalhe o transistor é o 2078 2sc 278 ele trabalha com 4 watts 4 watts como é que você vai aumentar a mais potência de um rádio já tá saindo quatro então tipo assim se o seu ativo tá lendo mais que isso pode ter certeza que tá errado né que você pode tá gerando escuro entendeu e dá impressão de tá com mais potência quando não tá se você extrapolar o limite do limitador de áudio cara seu áudio fica muito ruim então não não vejo vantagens fazer isso não esses radinhos eles são isso aí eu que eles podem te oferecer entendeu o pessoal fala se é uma vontade não é a estrutura do rádio se você aumentar a potência dele você vai dissipar calor aonde você vai colocar um outro transistor ele vai dar mais potência mas o áudio não vai poderá modular junto entendeu então você vai ter uma portadora forte um áudio baixo não vale a pena vai gastar diretor o rádio é muito barato sabe então assim se tivesse um rádio com mais estrutura ficaria legal o julimar santos lá de curitiba perguntou assim e aí e a lab já se pronunciou até hoje não vamos ver eu gostaria muito que ela abre agregasse valor agregasse eu sei que rádio amadorismo e faixa do cidadão são áreas distintas mas eu gostaria que eles pudessem agregar aqui no brasil a coisa é não é heterogênea igual é nos Estados Unidos aqui é tudo bem meio que homogêneo quem faz parte da faixa do cidadão faz parte é é também rádio amador então não tem como você comparar o que ela fora e colocar um padrão o que aqui no Brasil entendeu a gente tem que perder essa maneira de querer deixar o a partir de como um outro país acertar essa câmera aqui como se o outro país pudesse vir de molde não dá é outra realidade quando o Brasil foi colonizado Estados Unidos já era capitalista o darba santos olá alemão bom dia sou o de jardinópolis são paulo sou caminhoneiro há 15 anos sempre trabalhei com rádio falando necessário estou comprando um caminhão quero comprar um rádio px são muitas as funções tem esses rádios sou sincero a dizer que não tem conhecimento pois estou querendo um rádio que vai longe o mais longe possível pode me dar uma dica que me dá me indicar o que comprar onde comprar rádios antenas potência não mais agradeço darba é é a melhor coisa que a gente pode fazer é ser humilde e reconhecer o que a gente não sabe dizer que a gente não sabe porque se o cara fala eu sei lá não eu sei eu sei se o cara é um pseudo sábio impossível dele absorver algum tipo de conhecimento né eu não sei tudo então aprendo todo dia olha só depois você me manda e-mail que eu te dou as coordenadas tá pxjf arroba hotmail.com.br vou repetir pxjf arroba hotmail.com.br se você quiser comprar um rádio antena cabo eu te passo tudo por e-mail só te peço por favor não tenha pressa envia e-mail espero te responder um pouquinho de calma tá querido que é muita coisa minha cabeça o paulo henrique andré transverte para px é melhor um 80 40 separados paulo eu não vejo assim diferença é transverte não é igual a antena antena monobanda é a melhor antena que existe entendeu a o rádio ou o transverte não faz diferença não ele tem que tá calibradinho nos 40 metros tem que tá calibradinho nos 80 agora evita de comprar é transverte com transista dezenove menor compra com transverte com transverte que tem saída vulgarmente conhecida como é sonrisal é 22 90 é cristalistas maiores que dá um pouco mais de resistência o tiago william com opa meu amigo me diz uma coisa quantos metros de cabo é preciso para instalar um rádio px em base 1 e 82,5 multiplicado por número ímpar existe a corrente é existe uma corrente que diz que cabo não tem medida existe uma corrente que diz que cabo tem medida eu sou da corrente que diz que cabo tem medida tá não tem nada contra quem fala contrário mas eu consigo nessa nesses modos tá bom é simples assim é o vitor borges como vai de bem graças a deus eu preciso de férias preciso descansar muito cansado conhece o rádio rádio ranger rc e 2990 pode falar alguma coisa dele grande abraço vitor bró victor bró borges niterói todos os rádios da ranger 158 da ranger é o 29 90 29 95 todos esses rádios são bons o que você tem que tomar cuidado com estacionária porque é o que mais manda por saco esses rádios mais esses rádios arranjos 29 90 29 95 dx esses rádios são rádios tem um layout muito antigo mas ele é muito bem construído rádio muito bom então assim tem que tomar um certo cuidado só com o roi entendeu relação de onda estacionária e modular com fonte parruda porque eles são se consomem direitinho beberrão tá bom o edupe net já é sócio aqui da empresa é minha pergunta é se usar uma boa antena como uma 5 oitava da estiburais um cabo rg 213 bons conectores e tudo estiver com 50 ohms vai ficar igualzinho a minha a minha estação ou muito próximo a si mesmo tem que usar um acoplador de antenas ou a regulagem de swr do rádio já conta o negócio o rádio não ajusta estabelece o rádio só te mostra estacionária rádio que ajusta estacionária rádio que tem a compiladora automática a compiladora interna estacionária entendeu então assim aquele leitor quando eu antigamente quando eu postava eu colocava medidor é tal hoje em dia coloca o leitor de estacionário porque ele só faz a leitura e te apresenta a leitura essas antenas você já tem um manual que você olha ali para a faixa de 27.000 25 tem que deixar a valeta de ajuste com tantos centímetros ele vai ficar bom naquela freqüência ali porque você calibrou a tela para aquela freqüência saiu fora dali e saiu muito tem que usar acoplador para você manter a roi 1.1 se a roi tiver 1.1 encostadinha no canto se tem 100% de rendimento do rádio o aquecimento do rádio diminui sendo ele não faz força ele solta mais potência é vida útil longa então a antena com estacionária baixa é só onde você calibrou tá e a população não tem nada a ver que está falando o que você tá falando o rádio só te faz a leitura ó tô com dois de roi tá que se calibrou o olho o calibradora ali ele só serve como uma referência para você ver se a sua antena está em dia ou não tá vendo depois você coloca seu nome direito que não sei se esse seu nome o nossa estaciona esse nome é difícil o asia e vive josh e lasqueira w a s e g vip josh j o sh o nome de difícil enfim olá andré meu nome é josé augusto sou de belo horizonte gostaria de fazer parte dessa comunidade de rádio mandorismo favor cara me indica equipamentos e modelos de px fonte antena cabo mesmo caso do outro colega lá vai falar em meu carro quando eu gastar para obter uma rogação perante natel aproveitando a oportunidade o que você acha desse modelo e ft 8 800 obrigado e parabéns pelo blog ficou na guarda resposta o gente boa do nome difícil seguinte isso é que se falou é vhf a gente cuida que mais de px eu particularmente eu gosto desse rádio eaeso eu gosto de toda linha eles na verdade gosto de quem hude gosta de aicon acho que são rádios fantásticos só que a nossa faixa 11 metros não tem que partir para os 11 se você está querendo ser rádio amador que é uma atividade distinta de ser faixa cidadão utiliza é ser rádio rádio operador da faixa cidadão se você vai ser rádio amador tem que fazer prova tá legislação ético operacional rádio eletricidade telegrafia recepção transmissão e tal já parte dos 11 metros e faz sua inscrição baixo formulário compra um rádio homologado coloca lá ou coloca o número de homologação de um rádio ali vai lá envia o papel com seus documentos vai receber os boletos e da partida ali você está licenciado estar licenciado não quer dizer que o seu rádio é automaticamente homologado entendeu então são coisas distintas e tem que separar é essas informações para você compreender melhor como é que funciona a coisa eu sou rádio amador e sou operador da faixa cidadão o meu rádio de hf dá quer dizer até px hf o meu que muda daqui parado eu ligo ele muito ocasionalmente porque o horário da rodada do pessoal que eu gosto é de manhã e eu tô na aula de manhã e tava te dizendo então eu já nem ligo rádio porque não tenho tempo de manhã tô na aula então negócio meio que repetindo pra mim tá bom mas é legal que você separe esses conceitos e com o tempo que vai conseguir distinguir isso aí tá bom um abraço a você que nos acompanha se você gosta dos nossos vídeos dá o seu like aqui no youtube esquece facebook se inscreva em nosso canal para você receber as atualizações tá joia um abraço a todos